Considerado o animal mais importante do serengete, o Gnu é um antílope de aspecto estranho cuja migração ancestral impulsiona um complexo ciclo de vida. Eles têm uma grande cabeça em forma de caixa com chifres curvos. Os touros têm uma grande variedade de vocalizações, de gemidos a bufos explosivos. A migração dos Gnus acontece a cada ano. O grupo faz um círculo migratório de 800 a 1610 quilômetros, começando logo após a estação de parto no início do ano. Eles são implacáveis em seu avanço e muitos são feridos, perdidos ou mortos. Eles dependem dela para a conservação da espécie. Do outro lado do rio está os pastos mais verdes e com grama macia. Mas para isso os Gnus precisam enfrentar um rio repleto de crocodilos. Mas não para por aí. Os leopardos, leões, hiendas, cachorros selvagens estão também à procura de carne fácil. Os leopardos preferem predar os Gnus. E são eles que fornecem grandes banquetes para os leopardos. Esse leopardo, no entanto, não contava com a ajuda de um Gnus para salvar seu companheiro, que estava ali desfalecendo. O Gnus chega e acerta uma poderosa chifrada no leopardo, que desiste da caçada. Hoje o leopardo se deu mal e não poderá comer o Gnus. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Postamos vídeos aqui todos os dias. Tchau. 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 Tchau.